Olá, seja muito bem-vindo! Vamos aqui ao nosso sexto episódio do Guia do Iniciante. Se você não assistiu o vídeo passado, corre lá. Eu falei que é possível você operar opções sem ter as ações na carteira, como que isso é possível, quais as estratégias. E aqui neste vídeo eu vou falar coisas que não te contam sobre o mercado de opções e sobre o mercado financeiro. Pode ser que seja polêmico, pode ser que muita gente bata o pé, mas é a pura e verdadeira realidade e você vai ter que escutar isso aqui. Antes da gente começar, não esquece de dar o seu like, o seu joinha, coloque aqui nos comentários se você está curtindo aí essa série do Guia do Iniciante de Opções. Aproveita também e se inscreve no canal. Se você não está inscrito, clica aqui em inscrever-se aqui embaixo e tem um sininho também para você receber as notificações sempre que os vídeos forem para o ar. Vamos lá? Então, primeira coisa que não te contam sobre opções e sobre o mercado financeiro. Mercado de opções não vai te deixar rico. E na verdade isso não é só para o mercado de opções, é o mercado financeiro no geral. O mercado financeiro é um lugar para você remunerar o capital que você já ganhou, o capital que você ganhou do seu trabalho. O que vai te deixar rico é muito trabalho. Então, o que muitas pessoas vendem por aí é que, ah, eu fiquei rico com o mercado financeiro, eu fiquei rico fazendo isso, aquilo no mercado, com essa estratégia. E aí o que o cara faz? Arrasta para cima e compra a estratégia que eu fiz para ficar rico com o mercado. Tá aí, esse é o verdadeiro trabalho do cara e é onde ele ganha dinheiro, que é vender curso, treinamento. E aí pode até ser que ele remunere o capital dele no mercado financeiro, mas onde ele ganha dinheiro de verdade é com o trabalho dele vendendo conhecimento. Nada contra vender conhecimento, eu particularmente, eu compro muito curso, muito treinamento, consultoria, compro para caramba aqui para a empresa também, mas a gente tem que falar a verdade e ser íntegros. O mercado financeiro vai te auxiliar a remunerar e acelerar o seu processo de acumulação e crescimento do seu capital, mas deixar rico somente com o trabalho, vendendo o seu conhecimento. Vender conhecimento pode ser vender o seu conhecimento para uma empresa, que aí você vai trabalhar no modelo de CLT, ou você empreender, tomar risco, e aí você consegue fazer esse trabalho ser muito mais remunerado. Dois, se você tentar fazer só especulação com o mercado financeiro, é bem possível que você vai quebrar a sua conta. Cara, pensa bem, especulação é coisa que funciona para grandes players e mesmo assim, esses grandes players muitas vezes perdem muito e muito dinheiro. grandes players que têm mais tecnologia, mais informação, que têm um monte de analista, que têm muito contato, que têm um monte de coisa que a gente não tem. Então não adianta você querer tentar usar a estratégia XYZ para tentar acertar a direção do mercado, tentar ganhar com as movimentações do mercado, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Ah, Léo, mas é técnica, é isso, é aquilo. Bom, esse é o maior responsável por fazer as pessoas quebrarem suas contas. Fiz até um post polêmico no meu Instagram recentemente e o que eu mais recebi foi mensagem falando perdi 300 mil reais, perdi 400 mil reais e ao longo da minha vida no mercado financeiro, que na verdade tem 11 anos no mercado financeiro, eu vi muita gente quebrando conta, muita gente tentando, pensando em tirar a vida, enfim, muitas famílias arruinadas. Por quê? Porque elas entram num game que, primeiro, vicia. Segundo, ela te ilude pelo acaso. Quando você acerta uma ou duas vezes, você acha que acertou a mão, que você sabe fazer aquilo e, normalmente, a reviravolta acontece e você perde muito dinheiro. Eu, particularmente, não conheço nenhum especulador que está no mercado financeiro ganhando dinheiro com o mercado financeiro fazendo somente isso, sem trabalhar, sem remunerar o seu capital com outras coisas e somente com especulação, tá? Então, fica uma dica importante. Primeiro, a gente tem que focar em médio e longo prazo, construir uma carteira lucrativa, comprando ativos de boas empresas por bons preços e utilizar estratégias para estar remunerando a nossa carteira, como a gente pode fazer com o mercado de opções, com as estratégias de renda, que nada mais, nada menos que a gente faz é utilizar o nosso capital para ele ser remunerado com estratégias de renda sobre os nossos ativos, os nossos investimentos que ele tem. Você vai ficar rico? Como eu falei. Não, mas você vai conseguir acelerar esse processo de crescimento e construção do seu patrimônio. Você sabia que você pode, com os seus investimentos, gerar uma renda recorrente mensal? Olha aqui, R$ 1.900 no mês. E foi dessa forma, gerando renda recorrente, que a gente conseguiu fechar o ano de 2020 com rendimento de 39%, pouco mais de 39%, mesmo que o nosso índice Bovespa tenha valorizado só 2%. Léo, como é que você faz isso? A gente utiliza um mercado específico com estratégias específicas. Utilizamos o mercado de opções e, através desse mercado, a gente faz as estratégias de renda recorrente, onde você consegue gerar um fluxo contínuo de caixa todos os meses que vai entrando nessa conta. E aí, com parte desse caixa, o que você faz? Você aloca em estratégias para proteger a sua carteira e para manter os ganhos exponenciais da carteira. Então, você consegue ganhar muito com essas movimentações fortes ou de baixa ou de alta do mercado. E a gente tem alguns exemplos que, em meio a toda a crise em que o mercado estava caindo pouco mais de 50%, algumas pessoas conseguiram um retorno de 20% sobre o patrimônio. Olha aqui. Meu patrimônio, no meio dessa crise, aumentou em 20% graças ao que eu aprendi. Eu cheguei com essa recomendação a fazer 12.310%. Se você quer aprender como faz isso, a gente vai fazer um evento, do dia 1 ao dia 4 de fevereiro, onde eu vou ensinar como é que você atua nesse mercado, como é que você monta a sua estrutura de capital, as estratégias para gerar renda recorrente, as estratégias para proteger a carteira e ter ganhos exponenciais. E você pode, inclusive, blindar completamente o seu capital contra as perdas com as estruturas de capital protegido. Então, se você quer aprender como fazer isso, clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição nesse evento. Ele é totalmente online, totalmente gratuito. E eu te vejo lá no dia do evento. 3. É imprescindível que você tenha reserva de emergência, reserva de oportunidade e renda passiva. Então, como eu falei, eu divido minha reserva de emergência, um capital, em liquidez, em algum título de liquidez diária, como o Tesouro Selic, o CDB de liquidez diária. Tem muitos bancos também que estão ofertando condições para você ter uma remuneração com liquidez diária. Mas é importante deixar uma reserva de emergência porque a gente não sabe o dia de amanhã. Qualquer coisa pode acontecer e a gente pode precisar desse caixa. Só que a taxa de juros está bem baixa, então não compensa deixar um capital tão grande nessa reserva de emergência. Coloca um capital ali que você sabe que se acontecer uma emergência, você vai poder utilizar. O ponto 2 é reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade é um caixa que eu deixo para quando surgem as oportunidades no mercado. Por exemplo, o mercado veio com a movimentação de queda forte. E aí surgiu a oportunidade de ter boas empresas por bons preços. E aí eu saio para as compras utilizando essa reserva de oportunidade. E aí vai para a renda passiva. Na renda passiva estão os meus ativos que eu não preciso estar fazendo nada. Eles estão gerando renda com o passar do tempo e estão valorizando também, mas é um processo de longo prazo. Léo, você faz renda ativa atuando no mercado? Com certeza. Eu faço utilizando a reserva de oportunidade. Então eu giro a reserva de oportunidade no mercado de opções com estratégias de renda recorrente. Esse fluxo de caixa eu utilizo para proteger tanto a minha carteira quanto para manter ganhos exponenciais se a gente tiver alguma movimentação mais significativa do mercado. E quando a reserva de oportunidade cresce e ela acelera esse processo de crescimento, ele me dá muito mais capacidade para adquirir ativos de renda passiva. Então é dessa forma que eu gosto de trabalhar. Eu acho imprescindível que você faça essa separação do seu capital. Número 4. Bom, ninguém sabe o que o mercado vai fazer daqui a 30 segundos, daqui a um minuto ou daqui a um ano. Nem os grandes players, nem os players mais que têm as maiores informações. A gente pega ali, por exemplo, o Boletim Focus, que tem um monte de economista que faz projeção de PIB, de todas essas coisas. E normalmente esses players, esses caras que têm essa informação, eles erram. Então é o seguinte, não adianta você achar que vai saber o próximo momento de alta ou de baixa do mercado. Pega 2020, por exemplo, o mercado estava fazendo nova máxima, um monte de gente entrando. Daqui a pouco veio a crise, veio a situação do Covid, o mercado afundou, ninguém esperava essa movimentação. E diversos outros cenários, como greve dos caminhoneiros para Petrobras, enfim, condições que não estão sob o nosso controle. E é muita ingenuidade a gente pensar que pode tentar adivinhar quando o mercado vai subir, quando vai cair e tentar ganhar com essas movimentações. O que acontece é que você pode ser iludido pelo acaso, acertando alguma ou outra operação. Então você tem que ter o pé no chão e entender que essas previsões, elas são muito difíceis e normalmente se erra. Tenta pensar em trabalhar de maneira estratégica, como eu falei, adquirindo bons ativos, montando uma carteira eficiente, remunerando seu capital, pensando a médio e longo prazo. Quem tenta ficar rico de uma vez só no mercado financeiro, normalmente perde muito dinheiro. 5. Para de pensar que só análise gráfica vai te fazer ganhar dinheiro. Análise gráfica é uma metodologia de especulação, tá? Ela pode ser utilizada, associada com diversos outros tipos de análise, como a fundamentalista, por exemplo. Nesse sentido, para mim até faz algum sentido você tentar fazer alguma operação, tentar pegar alguma compra de um ativo, pensando na sua carteira de longo prazo, pensando na sua renda passiva. Agora utilizar os gráficos para estar especulando, você vai, se você já está fazendo isso, você vai perceber o seguinte cenário. Você pega uma estratégia, ela começa a dar certo, dá certo, depois de um tempo parece que ela para de funcionar e aí você vai atrás de outra estratégia, que você vai, tenta, 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 ela começa a dar certo, para de funcionar e no final das contas você vai ver que seu resultado negativo total é muito maior do que o positivo. Então, esses cenários de resultado positivo, eles acabam te iludindo, achando que você pode ganhar o game da especulação, então, muito cuidado. É impossível, Léo? Não, não é impossível. Pode ter uma pessoa ou outra que de fato consiga, mas o que eu tenho que te alertar é que é bem provável que tem outras formas mais rentáveis de você estar trabalhando no mercado, que te traz muito mais tranquilidade, menos desgaste e você consegue também rentabilizar muito bem o seu capital. Seis. Essa é bem polêmica, mas é não faça day trade. Eu fui muito apedrejado por isso, mas, sinceramente, é a verdade. Pesquisa da FGV saiu mostrando que 99% das pessoas que fazem day trade quebram e 1% das pessoas que ganham, conseguem uma média de retorno de R$300 por dia. Bom, ao longo do meu tempo que eu passei em instituição financeira, eu vi a mesma coisa se repetindo dentro da corretora, até de fato saírem esses relatórios. E até alguns relatórios que eu vi de grandes players que vendem, que vivem de day trade, não obtinham resultado. Às vezes tem resultado zero porque o cara opera em conta demonstração. Então, cuidado para não ser iludido, tá? Se é uma vontade sua de testar o day trade, de colocar para frente, beleza, tudo bem. Fica à vontade para testar e tentar ser um desses 1%. Mas o que eu posso te alertar é que eu já vi muita gente quebrando conta, como eu falei, perdendo R$300, R$400 mil, perdendo família, enfim. É um alerta que eu, de fato, preciso fazer. Até porque no day trade, o que acontece? Se você for olhar o retorno do day trade mesmo, em cima do capital, que foi girado, é um retorno ridículo, muito pequeno. Isso obriga as pessoas a fazerem o quê? Alavancar. Alavancagem é um crédito sujo que a corretora te dá para você estar operando ali no mercado. Então isso é de interesse das corretoras, dos vendedores de curso de day trade, tá? E você acaba, na maior parte dos casos, se ferrando. Por quê? Como você está alavancado, vamos supor que você tem um resultado que tem uma variância assim, ó. Uma hora você ganha 5%, outra hora perde 2%, outra hora ganha 6%, outra hora perde 1%. Quando você está alavancado, isso daqui amplia, tá? A variância dos seus resultados sobre o retorno médio, ele amplia muito. E qualquer movimentação que você perde, seja por um erro operacional, alguma notícia que sai, que, sei lá, pula o seu stop, alguma coisa nesse sentido, ele é suficiente para você quebrar a sua conta em algum momento. Então esse é o meu alerta, cuidado. E se fosse, se conselho, se meu conselho valer de alguma coisa, não faça day trade, tem outras coisas que são mais rentáveis no mercado. Bom, então, esse de fato aí é um vídeo bem polêmico, tá? São as coisas que eu, de fato, acredito, as minhas, os meus conselhos, as minhas dicas para você e eu espero que ajude aí nesse seu processo. Então, de resumo, não pense que você vai ficar rico no mercado financeiro, você fica rico com trabalho. Mercado financeiro, você remunera o seu trabalho. Então pense nisso, principalmente quando tem diversas pessoas te prometendo mundos e fundos, então esse é um alerta fundamental para que você entre no mercado financeiro com o pé no chão e consiga resultados de verdade. No próximo vídeo eu vou falar sobre plataformas e recursos que você precisa para estar operando no mercado de opções. Beleza? Te vejo lá e não esquece de curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo e também se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve, clica no sininho e vambora que já já está saindo mais vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho